Aqui em Santa Rita, Aragoia, as guarnições se empenharam, né? E o mais importante, teve 35 boletins de ocorrência, sendo duas de cunho reativos e 33 de cunhos proativos, onde a Polícia Militar trabalhou com a ostensividade e a prevenção. Também logramos de não ter nenhum roubo e nenhum furto registrado aqui, nem na zona rural e nem no perímetro urbano. Isso se dá à ação preventiva da polícia e às denúncias que a população passa para a Polícia Militar, onde ela antevém fazendo a abordagem de veículos e pessoas próximos a esses pontos críticos. Lograram o êxito de apreender um veículo, o qual estava com a documentação atrasada e seu condutor não possuía a habilitação. Diante do fato, foram tomadas medidas administrativas de trânsito. As ocorrências reativas foram a lesão corporal e vías de fato, as quais foram encaminhadas aqui para a Polícia Civil, que funciona no mesmo prédio da PM. Essas lesões corporais, vías de fato, podem ocasionar TCOs, né? Todavia, envolvendo um casal lá no Bela Vista, essas pessoas não tiveram a intenção de representar um contra o outro. Mas, todavia, a Polícia Militar foi lá e fez o papel dela em encaminhar para a autoridade competente. Vamos dar continuidade à abordagem, à veículo, à pessoa próxima à área comercial. A gente sempre salienta que quem faz ronda é polícia. Então, se o cara vem ali salientando, um cara saturando, andando ali perto do seu comércio, não é comprador, não é vendedor, apenas um transeunte andando ali, mas em atitude suspeita, então ligue nos telefones da polícia, os quais eu vou estar passando. No expediente aqui, nós temos o Sargento Maxwell, que pode estar atendendo o telefone 64-3635-1277, durante o expediente. A guarnição tem o telefone 66-997-286-22. Esse telefone está com o pessoal da guarnição de rua, para atender mais rápido o cidadão. Anexo ao nosso prédio tem uma polícia civil no telefone 64-3635-1290. Saliento que muitas ocorrências podem ser feitas pelo site da polícia civil, dentre elas, extravia de documento e engobando até furto simples também pode ser feito por lá. Esse é um serviço disponibilizado pela Polícia de Goiás, para facilitar a vida dos cidadãos. E de segunda a sexta, no horário de expediente, das 7h30 a 1h30 da tarde, a Escrivã Sandra atende aqui, anexo ao nosso prédio.